Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje é sorteio. Eu tinha dito que fazia o sorteio dos 500 inscritos e já ultrapassámos os 500 inscritos. Neste momento temos precisamente 500 e qualquer coisa, deixa cá ver, 562. Eu tinha dito que quando chegássemos aos 500, teríamos um sorteio, um sorteio que, claro, tem regrinhas, não é? E que para participar tem. Primeiro, serem inscritas no canal Carla Mesquita. Regra básica número 1. Segundo, seguir o blog Sal e Alegrinho para mim. E terceiro, ser fã ou gostar da fanpage sofisticada no Facebook. Portanto, são três regrinhas básicas. É ser inscrita neste canal Carla Mesquita. Seguir o blog Sal e Alegrinho para mim. E, por último, ser seguidora ou gostar da fanpage do Facebook sofisticada. No entanto, eu vou deixar os links para vocês fazerem as vossas inscrições e darem as vossas sugestões na caixinha de informações. Fica lá as três principais regras do sorteio. Ok, meninas? O sorteio vai para o ar dia 5 de maio. Ok? E termina à meia-noite de 5 de junho. Logo que, oportunamente, será divulgado o sorteio através do Heidem. Portanto, 5 de maio a 5 de junho. Bom, eu vou-vos mostrar o que é que tenho para vos oferecer. Então, vai ser esta necessaire. Assim. Assim. Que é da X-Side. Já vos vou mostrar. Portanto, por dentro, ela é assim. Está cheia de produtinhos. Ela é assim. Ok? Vou começar. Primeiro. Nailarte para as unhas. Portanto, em cor de rosinha e branco. O verniz 558 solar da Rimmel. Que seca em 60 segundos. É esta cor fantástica. É a cor 558 solar. É um rucho clarinho. Um top coat. Acho que é top coat. Deixa eu ver aqui. Express dry. Secagem rápida. Da Essence. Este é igual ao meu, que tem este coisinho. Eu comprei um para vocês. A base número 3, nude da Mio. Ai. Eu vou... Ok. 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 Já estou aqui a perder as... as coisinhas. Olha, um Corvex azulinho. Já não sei onde é que coloquei a... Esta paleta de sombras e dois blushes, quatro sombras e dois blushes da Beauty Kit, abre assim e tem estas cores. Estes... estes dois são blushes e os outros são sombras. Claro que não vou fazer swatches porque não é para mim, não é? Depois da Beauty Kit e também este rímel. Sim. O rímel da Hyperstress, da Máscara with Prolong Complex da Oriflame. Flama, Oriflame. Black, na cor Black. O outro também é Black. Um lápis da Kiko. Smart. Na cor 813. 813. Kiko. Na cor 813. 813. Um gloss da Beauty Kit, esta cor, assim. Rosinho clarinho. Um batom número 75, clarete, da Carol. da Carol, da Carol, da Carol, da Carol, e é esta cor. Ok? Outro batom também da Carol, na cor 6, Rosebud. Portanto, também da Carol, portanto, também da Carol, e é na cor Rosebud. Um blush da Essence, na cor 30 Secret It Girl. Um pó compacto da Essence, na cor 2 Soft Beige, e é esta cor, assim. Eu também tenho um igual. E agora, para finalizar, mas não como menos importante, duas paletas de sombras, assim. Não sei se dá para ver a marca. É da Mark Queens International. E olhem a embalagem. Olhem, estas cores, fantásticas, não são? São lindíssimas, meninas. Tem um espelhinho. E é assim, uma. A outra, da mesma marca. Exatamente assim. Olhem. Olhem. São lindíssimas. São lindíssimas. É assim. Eu tenho estas sombras, exatamente conforme estão aqui, da Lancome. Mas estas não são da Lancome, embora tenham o desenho da flor, tal e qual como tens da Lancome. Mas não são da Lancome. São da Mark Prince International. Tem este espelhinho. E a embalagem é assim. Assim. Portanto, todos estes produtinhos vão ser entregues a uma subscritora deste canal, deste canal, em comemoração dos 500 subscritores, que já foi há algum tempo. E que espero que continuem a assistir os vídeos, a dar as vossas sugestões, no fundo, compartilhar as vossas ideias comigo e com este canal. Espero que tenham gostado dos produtinhos. Todos os produtos que estão neste sorteio são pagos por mim. Portanto, não há aqui nenhuma parceria. Portanto, tudo foi comprado por mim. Portanto, fui fazendo, pondo à parte, ou porque comprei e já tinha, e fui colocando à parte para fazer realmente o sorteio para vós. Ok? Espero que tenham gostado. E que continuem a assistir este e outros vídeos neste canal. E que sejam subscritoras e fãs da Fanpage, sofisticada e seguidores do blog Salda Elecrim para mim. Um beijo bem grande e uma semana recheada de coisas boas. Tá? Tá? Tchau. Tchau.